Hoje eu vou compartilhar com vocês uma forma de fazer um provisório imediato com as aletas palatinas. Então vai ser feita uma exo por conta de uma fratura da raiz e vai instalar, fazer uma preservação alveolar através da exodontia. Então a gente já vai desenhar o perfil de emergência, já invadindo aqui o alvéolo para que a gente mantenha as estruturas interproximais desse paciente. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo por conta da forma como eu vou fazer. Lembrando que a gente pode realizar de várias formas dentro do Mesh Mixer e ter o mesmo resultado final. Então a primeira coisa é que eu vou selecionar toda a parte de dente, da estrutura, que eu vou fazer a extração. Então basicamente realizar a extração do modelo, mas a gente não vai perder o dente. Então as primeiras vezes que eu fizer o comando aqui eu vou mostrar da forma mais longa e depois eu já vou falando pelas siglas, pelas teclas, os hotkeys, atalhos. Então a primeira coisa aqui a gente vai fazer o Smooth Boundaries, que é Modify, selecionei todo o dente, Modify, Smooth Boundaries ou a tecla B. Então a partir de agora a gente vai sempre apertar a tecla B sempre que a gente quiser usar o Smooth Boundaries. Então tecla B, ele vai fazer a borda ficar mais alinhada, vou aceitar ou dar o Enter e agora eu vou isolar ou separate na verdade, separar, que é a tecla Y. Então a gente isolou esse dente e aí a gente tem um buraco na malha agora. Bom, como que eu fecho malhas? De uma forma geral quando a malha é só o veolar assim e não tem interproximal, a gente vai reduzir aqui, dar um duplo clique bem na borda, apertar B de novo de Smooth Boundaries e F de Erasing Fill. E aí a gente trabalha aqui no Scale e no Boundaries para criar um alvéolo cirúrgico, digamos assim. Isso aqui é para a gente não ter a malha aqui atrapalhando, o buraco na malha. Beleza, agora a gente tem o provisório, vamos preparar esse provisório aqui. Esse dente aqui como se fosse o provisório. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar essas interproximais aqui. Então eu vou selecionar uma área aqui cervical interproximal e vou dar um Ctrl B. Ctrl B é o Bridge. E aí faço uma ligação entre as duas áreas, a mesma coisa dos dois lados. Não deu certo porque está selecionado o outro lado, tem que dar um ESC e aí sim repetir o processo. Ctrl B formou uma ponte e agora a gente vai fechar essas áreas aqui. Então duplo clique na borda, B e F, B de Smooth Boundaries e F de Erasing Fill. Vamos dar já uma aliviada aqui com o Scale, mesma coisa do outro lado. Duplo clique na margem, B e F. Ajusto aqui a margem, aceito e aí vou dar uma alisada com o Sculpe e aperto o Shift que ele vai selecionar aqui o Rubus Smooth. Então, segura, aumentar o String aqui para ir mais rápido. A força do pincel. E aí vou dar uma alisada. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo, que vai ficar dentro do alvéolo. Então vamos selecionar duplo clique na margem, B, F e aí a gente vai trabalhar um pouquinho no Scale. Porque a gente vai querer invadir o alvéolo. Vai ficar um pouco torto. Daqui a pouquinho a gente tenta aqui melhorar. Então vamos ver se na nossa malha aqui, como que ele está. Dá para melhorar um pouquinho o alvéolo. Eu trouxe a tomografia junto aqui do Blue Skyplan. Para a gente ter uma ideia de como que está a relação com a estrutura óssea. Infelizmente essa tomografia está muito suja. Mas parece que a gente tem aqui uma perda óssea significativa aqui na mesial. Na distal, desculpa. A gente consegue melhorar essa parte. Então, como que eu costumo fazer? Seleciono a base, venho em Warp, clico bem no centro aqui, duplo clique e arrasto. Está vendo que essa área aqui também não está faltando. Vamos selecionar a área que eu quero modificar. Na verdade, deformar. Dou Warp de novo e puxo. Warp no outro lugar, puxo. Basicamente, esse provisório é para dar suporte para o tecido mole e fazer uma preservação alveolar, consequentemente, tentando segurar ali a estrutura óssea que ele tem hoje para tentar preservar ao máximo. Então, acho que aqui está bem próximo do ideal. Já praticamente, pensando aqui num futuro perfil de emergência aqui do implante, vai ser colocado. Bom, depois a gente pode trabalhar um pouquinho mais. Vamos agora para a parte do modelo. Então, a primeira coisa, eu vou copiar o modelo. Vou duplicar ele. Sempre fazer uma duplicata. E aí, vamos para a palatina. A gente vai fazer o apoio na palatina, onde não tem interferência oclusal. Então, vamos fazer um braço palatino aqui para ancorar esse... unir no nosso provisório. Então, vou selecionar a área que eu quero extruir. Vou apertar B para alisar. E eu vou usar o D, ou Extrude, que é o D. Vou deixar aqui em torno de 1.5 milímetros de altura. Dá um pouco de resistência nesses braços. E vou selecionar duplo clique nos dois. E vou Y, que é o Separate. E aí, a gente vai jogar fora esse modelo aqui, que não serve mais. Vou fazer de novo uma duplicata do modelo base. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um Make Solid dessas duas peças. Vou dar uma alisada aqui, porque muitas vezes as bordas dão erro na hora de fazer a redução boleana. Vamos tirar esse modelo. Eu vou... Para ficar rápido aqui o processo, eu vou isolar essa parte, Y de Isolate. E vou transformar essa peça em sólido também. Geralmente, os sólidos aceleram o processo de cálculo boleano. Vou jogar fora aqui essa parte que não nos interessa. E aí, eu faço esse menos esse. Seguro Shift. Primeiro clico, a sequência importante de cliques. E aí, faço a redução. Beleza. Feitinho. Nossa parte aqui do apoio palatino. Fase em que a gente faz a união dos... Das partes. Tem N formas de se fazer isso. Eu vou fazer de um jeito aqui, em que eu vou selecionar essa área, B. Vou dar o T de Transform e vou puxar ele atravessando e girando aqui para posicionar... Unir as três partes, né? Provisor e aletas. Tentar já deixar na conformidade. Evitar deixar muito esse... Esse excesso aqui. Está unido as três pontas. Agora, a gente vai dar um... Um acabamento melhor aqui, principalmente nessa parte, né? Então, primeiro eu vou tirar esse ângulo aqui. Vou no Transform Smooth ou Ctrl F. Para arredondar um pouquinho mais essa borda, não ficar machucando a língua do paciente. E aí, eu vou selecionar essa área e vou puxar com o Orp. Para reforçar um pouco mais a conexão aqui. E aí, a mesma coisa do outro lado. Esse acabamento interno. Lembrando que é um provisório, né? Então, isso aqui vai ficar na boca do paciente o tempo suficiente para... A gente entrar com... Refazer a tomografia, né? E ir para o implante. O bom é que no momento que a gente for para a parte do implante, a gente já está praticamente com o provisório feito, né? Eu vou salvar esse arquivo e a gente tem já o provisório. Agora, para finalizar, o que a gente faz? Estamos com as aletas, temos os dentes, temos o dente, temos a aleta. Vamos unir os dois. A gente dá o combine e dá um make solid. Nesse momento do make solid, é importante a gente aumentar a curácia e um pouquinho o mesh density aqui e dar um update. E aí, a gente vai ter nossa pecinha pronta para impressão. Impressão.